e ele toma um spam que você nem percebeu ainda tem jogo aqui não E aí o Danoco jogando muito bem é calma mas o Danoco tá jogando bem não tira aí o aí 12 a 6 a 12 não gosta muito dela dele não eu gosto coisa contra ele eu gosto cara você acha que eu disse que ele ele tá recorrente né cara tá recorrente isso aí